e fala galera mais um vídeo do canal galera hoje eu vou estar ensinando com vocês que sempre que isso apia galera que ao invés de você rame água aqui esse aqui enche de água que não desce a água sem ficar então você vem aqui tira essa parte às vezes tá essa daqui junto quiser tirar para dar uma olhada vocês tiram mas não é necessário sabe como é essa parte que eu vou tirar aqui para vocês terem uma ideia o que é esse aqui né isso aqui é para as pessoas que não sabem o que é isso aqui só que já sabe não é ó tem uma sujeira aqui tem que limpar aqui também viajar de frente limpar mas vamos pra cá aí você vai vir aqui dá uma olhada o pai de metalinha para você vem aqui puxa essa parte aqui para cá você puxa aqui dando uma balançadinha assim pouco aquele tem uma borracha puxou dá uma olhada para ver se aqui não é não é aqui aí você vai vir aqui lá ó aí 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 aí